E os tênis de Nova Serrana, são bons mesmo? Será que eu posso comprar com toda a confiança, com toda a segurança e trabalhar porque eu não vou ter reclamações? Então pessoal, essa dúvida eu recebo muito, todo santo dia, e eu quero compartilhar com você a resposta do que eu penso, do que eu vivo, do que eu acho, do que eu vejo muitas pessoas vendendo aí pelo Brasil, hein? E eu acredito que vai te impressionar, porque você vai aprender e vai entender muito mais sobre como que são os calçados aí da cidade de Nova Serrana, tá legal? Então se esse vídeo fez sentido pra você, toque no botão de like, aproveita pra se inscrever, pra ativar o sininho das notificações, porque quando você ativa o sininho, toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você é o meu convidado de honra. Então se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, porque aqui você está no canal certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral, e vocês assistirem no canal em busca do melhor preço. Aqui, pessoal, é um canal de empreendedorismo, onde a gente fala de vendas, fala de mercadorias lucrativas pra ganhar dinheiro, e aqui nós vamos falar hoje sobre a qualidade um pouco dos tênis de Nova Serrana. Muita gente questiona, muita gente pergunta, o que acontece é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos explicar com calma, olha só. Se você tem interesse em trabalhar com vendas de tênis, ou qualquer tipo de calçado, ou roupa, ou boné, ou lingerie, quer trabalhar com venda, quer comprar mercadoria lucrativa pra vender, a primeira coisa que você tem que entender é que toda mercadoria tem níveis de padrões de qualidade. Vai ter mercadoria que é mais cara e vai ter mercadoria que é mais barata. Quanto mais cara é melhor, quanto mais barata vai ter aí uma qualidade bem inferior. E isso tudo por quê? Quando você tá lá na prática, lá na venda, o fabricante, ele vai comprar a sua matéria-prima na casa de aviamento. E quando ele chega lá pra comprar, ele tem as opções de matéria-prima pra ele imprimir no calçado dele. Então, dependendo do material que ele colocar, que ele fabricar, que ele produzir, ele vai ter uma qualidade muito alta. Ou, dependendo, vai ter uma qualidade baixa. Isso tudo por quê? Por causa do custo. E o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, quando querem comprar, tendem a querer comprar sempre o mais barato. Eu quero o mais barato, dá desconto, mais barato, mais barato. E acaba que, quanto for baixando a régua do preço, a qualidade tende a cair um pouquinho. Isso é normal, isso é natural dentro de qualquer segmento. Isso tudo porque, quando o fornecedor, ele tá vendendo a mercadoria e tá vendo que tem que vender mais barato, porque todo mundo quer ainda mais em conta, ele vai baratear o custo dele. Seja na palmilha, seja no cadarço, seja na sola, principalmente a sola, né? Ou até mesmo no material que compõe o cabedal do calçado. E isso faz com que o custo acaba baixando, dependendo da qualidade do valor. O que eu ensino aqui nos meus vídeos é que, se você quer trabalhar com mercadoria, procure uma mercadoria de qualidade, com preço justo, pra que você possa vender. Aonde você ganha, o fornecedor ganha. Porque tem muitas pessoas que só querem ganhar. Ela quer comprar cada vez mais barato, mais barato, mais barato. E chega num ponto que o fornecedor ou o fabricante, ele tende a colocar uma matéria-prima mais inferior no calçado ou em qualquer segmento. E isso faz com que baixe a qualidade no longo prazo. Porque o custo é uma coisa, o preço é outro. O fabricante, o fornecedor, ele trabalha com custo. Então, ele quer reduzir o máximo também, ele quer comprar o material. E muitas vezes, pra ele ter um custo melhor ali, pra ele comprar mais material, ele tem que comprar uma quantidade alta. É por isso que, quando você tá negociando com o fabricante, você quer comprar uma quantidade mais alta, você vê que ele consegue dar um desconto que ele não daria se você comprasse pouca coisa. Porque, quanto mais você compra, a negociação vai ficar melhor, vai ficar mais gostosa, o valor vai ficar maior, o lucro dele, obviamente, vai aumentar. Só que o custo dali da produção vai baixar consideravelmente. Então, assim, ele consegue repassar o custo baixo que ele obteve ali na negociação de venda. E você, consequentemente, vai ser beneficiado por comprar mais barato. Então, muitas vezes, não confundam você comprar barato com estar comprando mercadoria de qualidade. O que acontece é que, às vezes, dependendo do produto que você mesmo quer comprar, é que você vai ditar a qualidade do seu comércio. E eu vou confessar pra vocês uma coisa de coração. Quando você compra mercadoria muito barata, muito porca, a tendência é de você espantar os seus clientes. A tendência é de você fazer com que o seu cliente compre de você e não vote nunca mais, porque ele não gostou ali da qualidade. E eu vou confessar de coração a vocês, eu viajo pelo Brasil, eu já estive em todos os polos de calçados aqui do Brasil, Novo Hamburgo, Birigui, Jaú, Franca, São Paulo e até mesmo São João Batista, uma modesta cidade em Santa Catarina. E eu posso garantir a vocês, é fabricado calçados de altíssima qualidade e são fabricados também calçados com baixa qualidade. Isso depende do fornecedor, isso depende de quem quer atingir determinado público. Porque, na prática, o fabricante, o fornecedor, ele também tende a fabricar coisinha barata pra atender um público chorão, aquele público que quer comprar sua coisa barata. E é aí que acontece das pessoas não entenderem. Aí acaba comprando a mercadoria de uma pessoa que vende barata, que tende a ter uma mercadoria um pouco mais inferior, e acha que uma pessoa que trabalha com qualidade alta e quer, ali, de alguma forma, generalizar todo mundo. Então, por isso que, às vezes, algumas pessoas desconfiam dos calçados de Nova Serrana, isso porque, às vezes, ela compra na mão de um fabricante ou de um fornecedor específico ali que gosta de trabalhar com mercadoria barata, e a pessoa acha que toda cidade, mais de duas mil fábricas, todo mundo trabalha com aquele padrão. Muito pelo contrário. Afinal de contas, Nova Serrana é uma das cidades do calçados que eu conheço pessoalmente que mais investe em tecnologia. Sempre tem a moda, está cada vez chegando mais investimento. A colagem está cada vez mais surpreendente. Hoje, Nova Serrana faz frente com qualquer cidade, com qualquer polo de calçados nacional e, quiçá, mundial, porque, afinal de contas, os investimentos que são feitos na estrutura, na tecnologia, na montagem, tem cada vez ficado mais avançado. E eu, como sou uma pessoa que já morei em Nova Serrana, já trabalhei nas fábricas, já cresci ali fazendo calçados, eu posso garantir a vocês, vai ter calçados mais simples, porque tem fornecedores que gostam de trabalhar. Eu também já trabalhei em fábrica da cidade de Nova Serrana, então eu sei bem que tem muitos fabricantes, tem muitos fornecedores que trabalham com material um pouco mais barato, porque tem muitas pessoas que choram, quer pagar barato, quer comprar barato. Da mesma forma que tem muito fabricante caprichoso, os nossos fornecedores da nossa lista. Tem muito fornecedor que tem preço bom, mercadoria boa e que investe em qualidade, conforto e design para que os calçados estejam cada vez mais no topo, no alto das prateleiras de qualidade de todas as lojas aí do Brasil. Agora, se você tem interesse em saber vários contatos, Whatsapps de fabricantes, distribuidores, atacadiços com o melhor preço da cidade de Nova Serrana, para você comprar calçado com qualidade, com preço bom, e a mercadoria chegar na sua casa com toda a segurança, clique no primeiro link aqui da descrição para você descobrir como adquirir as nossas listas de fornecedores. Nós temos hoje mais de 20 listas de fornecedores, mais de 25 listas de fornecedores excelentes, com todos os segmentos, onde você pode escolher qual faz mais sentido para o seu negócio, para quem sabe você ganhar muito dinheiro trabalhando com vendas, vender tênis, roupas, chinelos, bonés e muitas outras que você precisa conhecer o nosso canal e precisa também entrar no primeiro link agora para saber mais como adquirir as nossas listas de fornecedores, tá certo? Então espero ter esclarecido para vocês, os calçados de Nova Serrana são excelentes, estão aí em todas as lojas do Brasil e posso garantir a você que Novo Hamburgo, Jaú, Francas e Birigui também tem calçados excelentes para revenda, tá? São essas cidades que carregam o Brasil nas costas no segmento calçadista. É um orgulho para o Brasil você ter calçados excelentes para vender aí nas suas cidades. Espero que você tenha entendido, deixa com a gente aqui o seu like, aproveite para se inscrever, clicar no botão vermelho aí, clica lá, se inscreve para estar seguindo a gente, toque no sininho das notificações para você não ficar de fora quando a gente postar vídeo. E aproveite para me seguir no Instagram, arroba, em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte, ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.